Pois é, senhoras e senhores, o amor realmente é muito lindo, né? Pois é, eu imagino que muitos de vocês provavelmente devem ter ficado com saudade aí daqueles mods bizarros onde ficam trocando os mods, tá ligado? E é mod atrás de mod, uma hora é um mod, outra hora é um mod, aí troca de personagem, aí troca de música, troca de... É uma loucura total, tá ligado? Pois bem, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes em saber que tivemos uma atualização bem bacana aí feita pelo próprio Blantados, tá ligado? De uma música que eu vou jogar aqui hoje junto com vocês E além disso, senhoras e senhores, hoje teremos uma atração principal aqui na nossa mesa de jantar que no caso se trata da Date Night, só que é onde os mods mudam, tá ligado? Pra você que não sabe o que é a Date Night, é a semana de despedida do White, que é aquela bomba bizarra lá que basicamente tem uma das músicas mais marcantes de Friday Night Funkin' Pois bem, nesse mod em questão é mostrado um encontro entre ele e a Carol que também é uma personagem extremamente famosa aí dentro dos mods de Friday Night Funkin' E honestamente, cara, esse mod foi uma grande carta de despedida aí ao personagem do White no caso da Fano, que ele oficialmente tá fora da parada agora E se tratando de um mod extremamente emocionante, é claro que a galera ia pegar esse mod aqui pra fazer umas bizarris pra deixar o mod ainda mais interessante Então hoje, senhoras e senhores, veremos aqui a Date Night com outros personagens e mais uma música depois que foi feita pelo Blantados que é aquele mod louco lá onde troca a porra toda Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa, tá? Então já deixem o like de vocês nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal E se inscrevam aqui se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente É isso aí Dito isso, vamos partir então direto pro que interessa Bom, senhoras e senhores, aqui estamos na tela de título do mod Dating Night Funkin' Tá ligado? Como vocês podem ver aqui, não tem nenhuma diferença na tela de título É só a namorada com Cage Engine embaixo de Friday Night Funkin' No caso, é a engine desse mod aqui, tá ligado? Agora o que que acontece? Esse aqui se trata do seguinte, né? Vocês já sabem, né? Vai ficar trocando tudo e eu vou tentar ficar adivinhando os mods que vão aparecer aqui nessa parada Faz um tempo desde a última vez que eu trouxe um vídeo desse, inclusive Mas enfim, vamos lá então Quando você começar o jogo, o jogo vai carregar os assets Não se assuste sobre isso, se divirta Tá ligado, tá ligado? Eu já joguei, só que eu joguei em live Já faz um mocota, tá ligado? A galera me pede isso até hoje Eles não sabem que eu já joguei, mano Você pode ter que jogar em outro vídeo, tá? Enfim, de qualquer maneira Eu não vou ler tudo isso aqui porque eu não quero pegar spoiler Eu só vi os primeiros ali Esse mod usou... Cara, achei bem legal isso aqui Ele acredita todos os covers da parada, tá ligado? Muito bacana, velho Mas enfim, vamos lá então Eu vou fazer o seguinte Eu vou direto pro Store Mode aqui Se bem que eu não sei se eu preciso no Store Mode ou é só a música Não, acho que é no Store Mode mesmo Porque não vai carregar a semana e tudo mais Vamos ver se ele vai, de fato, carregar os assets Vai aparecer um monte de coisa bizarra na tela Porque eu já vi os bagulho carregando assets É engraçado pra cacete Começa a aparecer um monte de personagens um atrás do outro, velho Mas aqui, talvez, no caso, pode ter travado, né? Ou pode estar carregando os assets agora, né? E a gente não tá vendo Porque, afinal de contas, vocês sabem que isso aqui demanda uma RTX 3090 Full Power Aí, carregou, pronto Bom, já começamos bem aqui Temos a Aene e o Garcelo, tá ligado? No encontro Todas as duplas que vão aparecer aqui Meio que eles estão no encontro, tá ligado? Cara, essa semana da Aene foi muito boa Nossa O quê? O Trick e o Zard no encontro, velho? Tá, isso definitivamente eu ia querer stalkear pra ver, mano A Sarvante e o ovo, tá? Faz sentido eles terem Nossa, e o instrumental é o cover das músicas, velho Vamos escutar Que bacana, velho É a música, tipo, da semana da... Caraca, que foda, mano Aí, agora, no caso, é o mod original Que é a Carol e o White, tá ligado? Gypsy a date Um aquário passando com o Garcelo Que maravilhoso Aquilo lá do Gypsy a date, mano O Bob com o gatinho Eu não sei quem é esse gato aí Mas, enfim, definitivamente Não tô muito afim de saber Ah, legal Esse mod aqui é espetacular, tá ligado? Starlight Man, velho É muito foda Não, não sei se é o Starlight Man É o Starlight Man, velho Que é o da banda lá do palco Posso ter confundido É muito mod Ok, a mãe e o pai Padrão em cima da limusine Adorei a textura no fundo, inclusive Sim, pai e a Mônica Caraca, essa Mônica tá bonita, velho A versão HD dela Sem ser aquela HD bizarra A namorada e o namorado Padrão, né? Claro que esses não podiam faltar Cara, que massa, velho Que da hora Será que vai ter mais... Tomara que tenha mais música Que não seja só essa música, por favor Porque eu adorei isso aqui, mano Eu quero ver mais coisa, velho Vai, vai Começa a próxima música, por favor Carrega os assets à vontade Cara, eu reconheci quase todo mundo disso aqui Só não reconheci o gatinho preto lá do... Eu não tô tancando o garcelo Empurrando a porra da aquário, velho Foi muito engraçado isso, velho Ai, caralho Tá, tem o Salsichão Mete a árvore passando... Pera aí Será que esse aqui é o normal? Ou será que vai ficar mudando? Oxe, passou a Sandy ali atrás? Eu não sei se isso aqui é o mod normal mesmo Ah não, ele moda, ele moda Tá, tá safe Ok, Sarvante Roof de novo Vamos ver a música Quem a gente já reconheceu Eu não vou nem... Preciso falar de novo Nossa, essa música é muito linda É muito emocionante É muito emocionante ela Caraca, a ex-namorada E o ex-namorado No caso é o chifudo do Tab, mano Cara, essa música é muito linda Ela é muito emocionante Quando você vê todo o contexto da situação Ela fica muito emocionante Gostei do fundo também Achei bem da hora É o fundo da ex-namorada, né? Esse gato, tá ligado? Tô tentando identificar Mas eu realmente não conheço Gostei que o Bob tá arrumadinho Ah, nice Essa é a Annie E aí a porra do Garçal de novo Só que a Annie tá mais velha aí, né? Tá com uma breja na mão Sentiu, eu sei que não é breja Ok, tem a Sunday E o... E o... Cara, esqueceu o nome desse maldito aí, velho É o Seliver, né? É o Seliver, mano Tá, esse mod eu não conheço O do Among Us eu conheço O mod SUS eu conheço Joguei recentemente Foda pra cacete Essa da mina aí eu não conheço Caraca Essa música fica mais bonita ainda Com todo mundo cantando ela, tá ligado? Stop talking about the Among Us Nossa, foda O Salsichio Match Não tem par mais perfeito que esse Pelo menos não é aquela Aquela mina rebaixada lá do mod Lá da Stalker, velho Nossa, irmão Nossa, parece que eles estão latindo, tá ligado? Esses dois aí, mano Ah, que nice Hatsune, Mickey e o Rex, velho Vocês aí não tinham aparecido ainda aqui Cara, uma grande carta de amor A todos os modos isso aqui A Mônica e o Senpai de novo Cara, eu adorei essas animações Da Mônica e do Senpai, cara Estão muito bonitos O Senpai eu já tinha visto A Mônica ainda não A Mônica HD que eu conheço É diferente A Mônica e o Pai de novo Desculpa, gente Eu falo demais em cima das músicas Mas é o que eu gosto de comentar As pessoas falam que esse é meu diferencial Que eu falo pra caralho Ok, namorado e namorada no encontro no banco Eu conheço esse background, hein Acho que eu lembro desse mod, hein Se eu não estou enganado Ok, passamos Foi bem curtinho isso aqui, tá ligado? Foi bem rapidinho Mas, cara, espetacular, tá ligado? Foi super funcional Super da hora Será que tem alguma coisa mais aqui no Freeplay Que a gente possa acessar? Vai ter tutorial, né? A namorada tá apaixonada Que fofo 3, 2, 1, 3 Quem que é essa porra aí, velho? Quem que é essa filha da puta? Eu não sei quem é Mas ela tá com uma textura bem bonitinha Será que é a... Ah, será que é a criadora? Ou o criador, não sei Eu acho que é o criador É o criador do mod Parece uma menina quando eu vi assim Mas pela voz, obviamente, é um boy É um boy magia Mas tá meio... Tá meio off-sync o bagulho, né? Meu irmão Mas tá off-sync total, mano, olha Ah, mas dependendo Isso aí é detalhe, tá ligado? Quem vai querer, tipo, jogar o tutorial com um mod desse, saca? Vamos até o final Já tamo aqui mesmo Cara, eu tô muito... Eu tô muito hypado pra ver o... O mod... O mod... Ia falar o mod do Garcela, né? O mod do Blantados, na real, né? Eu tô muito hypado pra ver essa parada agora Porque é a próxima música que a gente vai jogar Lá vai ser só uma música mesmo Pra complementar com isso aqui que a gente vai ver Mas, tipo, cara Espetacular, velho Eu amei isso aqui Achei muito bonito E, tipo, nem lagou o bagulho Foi perfeitinho Foi lisinho, tá ligado? Nem percebi direito o fade Ah, entendi Vai dar uma... Uma vibrada aqui nas notas agora? Ainda perdi uma nota Não fiz full combo Culpa dessa distração aí Mas, enfim De qualquer maneira Vamos partir, então, pro outro mod E vamos ver O que que vai acontecer Que doideira que vai rolar lá Bom, senhores e senhores Infelizmente eu não consegui baixar o mod Porque a minha cota no Mega Que, no caso, é o site que o cara disponibiliza o download Já excedeu E eu não consigo baixar Então, eu vou ter que ver o vídeo do próprio Blantados aqui Pra ver o que que vai acontecer No caso, eles tão cantando uma música chamada Hands Que é uma música desse mod aí Que vocês tão vendo Desse monte de menina aí, tá ligado? E parece ser bem interessante Mas eu não conheço esse mod Mas vamos ver a música Pra ver se é boa E os personagens vão aparecer Com uma graça aqui A gente tentar identificar os personagens Pelo menos eu acho, né? Eu tô afim de tentar identificar todo mundo Vamos ver se eu consigo Tá, ok Esse aí é do mod do Edgeworld Esse aí também é do mod do Edgeworld Inclusive, muito legal Essa mina eu não conheço E essa eu também não conheço Nossa, tem alguém pendurado Parece Jackass isso aí Tá, esse aí é o da Pompom Que eu não joguei até hoje Mas eu sei que é a Pompom, tá ligado? Porque eu tenho baixada desse mod Ah, tem um cachorrinho que é um hambúrguer, velho Um Sanduba, cara Que da hora Que cut, mano Não lembrava disso Starlight Man de novo Legal que eles tão cantando em dupla agora Ficou muito bacana Muito bonito isso aqui, velho Muito da hora Eu espero que eu não esteja errando o nome do mod Senão a galera vai tá se retorcendo agora Nossa, apareceu o Rex Apareceu a porra do Stalker ali embaixo O Sans Undertale Undertale total aqui, mano Garcelo A N Caraca Olha o Sonic, Mario Nossa, tá prestando tão rápido Nem dá pra ver direito, ué A ex-namorada contra o Sonic Mano, esse mod do Sonic aí tá bonito Esse mod é muito bonito A Sky, né A polêmico mod, tá ligado Deletado por todos E odiado por muitos Essa aí eu não conheço A Sonic Mico, obviamente, eu conheço Aquele Stalker que eu falei Era o Staircrow, tá Ó, o Blantados E o outro cara eu não conheço Eita, Blantados What the fuck Super Saiyajin, meu irmão Ó o Cap de novo Cara, é Super Saiyajin mesmo Você ouviu o efeito sonoro? Esse Furrow eu não conheço O Blantados tá voando ali atrás Que nem um salsicha Que da hora Ó o Bob aí O Bob do Bob em Bossip E o Bossip, obviamente, né Claro que ia ter a dupla, né Que bacana, véi Que da hora Tá, a mãe e o pai do namorado Aí do nada tem a Mônica HD, inclusive O Senpai HD também Essa Mônica HD a gente acabou de ver Mas é muito bonita Essa mina eu não conheço Mas também é bonita Do nada o pico, tá ligado? O cachorro cantando violão Ó, só eu aí, ó Só eu aí, ó Usando as roupas da minha namorada aí Minecraft Esse aí eu não conheço Tem muito mod que eu não conheço aqui, rapaz Mas tem muito que eu conheço também Tá, Gasparzinho, Fantasminha, Camarada Uma mina que não dorme há 10 dias Eu não conheço esse mod também Tá, Gypsy a Date Os dois são do Gypsy a Date, né Aquela Aquela indivídua dentro do aquário Tá muito engraçado, inclusive Adorei esse toque Tem o White e o Homem-Nuvem Que tentam matar ele Inclusive no Date Night Vocês falaram que ele tenta matar ele no fundo, né Eu não tinha reparado nisso Eu reparei depois que vocês falaram Ele aparece e tenta atirar no White Aí aparece toda a galera O Ruvah, Servente Essa aí parece a Carol, mas Será que é a mãe dela? Ou a mãe da Sundae, talvez? Essa aí é a Sundae Eu tô ligado que é a Sundae Berrando pra cacete O namorado e o namorado versão menina Nice Ok, o Tempem e mais um maluco que eu não sei quem é Eu adorei a cara dos caras que tão dançando ali atrás, viu Os advogados do Diabo, mano Cara, a mina tá bêbada de saque ali no fundo, irmão Obrigado Valeu pelo elogio, meu nobre Cara, adorei isso aqui Muito, muito bábbro Muito bábbro Nossa, senhoras e senhores Definitivamente eu tava com saudade desses mods Infelizmente o Blantados não soltou muito mais Eu sei que tem outros disponíveis na internet Eu posso pegar pra separar alguns Se vocês quiserem me recomendar também Fiquem à vontade Mas enfim Vamos pros vereditos finais aqui Definitivamente, senhoras e senhores Esses mods aqui nunca ficam cansativos, tá ligado Até porque tem tanto mod saindo de Friday Night Funk Que vira e mais tem alguém que a gente não identifica E aí eu vou contar com vocês aí Pra me falarem quem é quem Das pessoas que eu não identifiquei Mas enfim, galera Como eu disse Eu acredito que a grande graça aqui É a gente tentar identificar Todas as pessoas que aparecem nas músicas, tá ligado Pessoalmente é o que eu mais gosto de fazer aqui Nesse tipo de vídeo, tá ligado Por isso que eu acabo falando bastante Mas deu pra perceber também Que as músicas estão diferentes E a Date Night especificamente Se destacou pra mim Que foi fantástica, tá ligado E o Blantados Obviamente nunca decepciona, né Esse maravilhoso Lindo Perfeito Divo Sempre faz aí os melhores remixes Aí dos melhores modos já feitos Mas enfim, senhoras e senhores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Definitivamente foi muito bacana Ter trazido ele pra vocês Fazia tempo que eu não fazia algo do tipo E vocês sabem que eu falo pra caramba Então eu gosto de ficar falando por cima E tentando a gente ficar pessoa por pessoa Mas enfim Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aí se vocês gostaram Não se esqueçam de deixarem o like Aqui embaixo no vídeo Pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal São vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk Então se inscreva aqui Pra você não perder nenhuma novidade E de tudo isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Porque eu preciso programar uns modos Pra ficar trocando A cada nota que toca Tá ligado? Será que eu vou conseguir fazer isso? Você vai descobrir no próximo vídeo Tá? Um beijo Valeu Falou Até mais Tchau Tchau